Fala pessoal, beleza? Então vamos, mais uma semana, mais um dia de treino, vamos tocar ficha, vou começar com aquecimento, tá? Aquecimento, vamos começar com a internação dos dedos lá em cima, alonga bem, olha pro alto, segura 15 segundos, solta todo o ar, vai pro ladinho, o outro, mais 15 segundos pra cada lado, volta, puxa o braço na frente, a mão no cotovelo, solta bem o ar, segura 15 segundos também, relaxa, mesma coisa do outro lado, puxa lá no cotovelo, joga a mão lá pra trás, segura 15 segundos, isso, solta, relaxa, mão na cabeça, encosta a orelha no ombro, solta todo o ar, 15 segundos, mesma coisa pro outro lado, orelha no ombro, solta todo o ar, e treino as suas dedos e mão pra baixo, 15 segundos também, tá? A gente vai fazer duas vezes esses alongamentos pra relaxar bem, depois disso a gente vai fazer dois exercícios de mobilidade, tá? Bota o pé na frente, joelho no chão, encosta a mão aqui, ó, e joga o quadril pra baixo, ó, como se tivesse empurrando o joelho pra frente, e o quadril pra baixo, prolongar bem, segura 15 segundos, mesma coisa do outro lado, quadril pra baixo, joelho pra frente, 15 segundos, e volta. Depois a gente vai fazer uma mobilidade, lombar e torácica, que é a mobilidade do camelo, gatinho. Inspira a redonda coluna lá em cima, e solta o ar ali pra frente. 10 vezes. Também, 2 rounds. Faz uma vez, repete tudo de novo, ok? Pra próxima sequência, eu peço que vocês peguem a mochila e eixem ela de arroz, ou qualquer coisa que seja pesada pra vocês, pra utilizar. Eu já separei a minha aqui, ó, tá? Já tá com peso só, mas não muito, mas é só pra demonstrar. A gente vai fazer uma elevação pélvica primeiro, com as costas apoiadas no sofá. Ó, bota ela sobre o abdômen, bem em cima do quadril, encosta somente a parte dos ombros no sofá, ó, pé mais afastado da linha do joelho, e eleva e aperta o bumbum lá em cima. Desce, sentiu ele tocar suavemente no chão, sobe de novo. Vamos fazer 20 vezes. Tá, sempre que subir, aperta e solta o ar. Fez 20, abraça a mochila, dá uma passada bem longa, ó, e volta. Joga mais atrás, bem longa, e desce. 20, o total também, encosta sempre o joelho no chão. Fez 20, segura aqui, ó, em isometria, com a comuna bem reta, por 30 segundos. Bem pesada a mochila, são 5 voltas, ok? Pessoal, esse próximo exercício é um desafio, tá? Cada vez mais a gente vai aumentando a intensidade. Seria legal se vocês convidassem um amigo pra fazer junto, se é na mesma casa que vocês, ou fazer uma live. Convida ele e faz uma live nesse desafio. Porque são 50 rounds, tá ok? A gente vai começar a primeira sequência assim, ó. É dois bumbum, bom lá em cima, lá embaixo. E volta. Lá em cima, lá embaixo. E volta. Sem precisar fazer o apoio. Fez três bumbum, vai fazer quatro agachas. Um, dois, três, quatro. Fez os quatro? Vai fazer seis abdominalzinhos. Pes no chão, o bumbum na testa. Encosta lá no pé. Seis vezes. Cada vez que fizer isso, troca, colega. Então, olha nesse, pra mim, a próxima sequência é um desafio. Convida alguém que tá na casa de vocês, pra ser legal, ou faça uma live comigo, tá? O desafio é assim, ó. É uma vez pra cada um. O que cansar primeiro, perdeu. A ideia é chegar nos 50 rounds. A gente vai começar com três bumbums. Lá em cima. Faz o apoio. Volta. Salta. Três bumbums. Fez os três bumbums, já faz quatro agachamentos. Fez os quatro agachamentos, agranda. São seis abdominais. Remador, ó. Sim. Sem estender a perna. Um. Costa no pé. Dois. Seis. Uma vez pra cada um. Ah, não tem colega, não tem menino fazer? Faz. Sozinho, então. E dá uma pausa de 20 segundos. Repete até fechar 50 voltas. Ok? Então, galera, essa foi a sequência de hoje aí. Treino de terça-feira. Um pouco mais curto, mas bem dinâmico. A última rodada aqui é bem intensa, então façam ela com calma. Tem um colega pra desafiar que vai ser legal, motivador. Vocês vão trazer mais alguém pra perto de vocês pra não ter motivado. Fica mais fácil. Pessoal, deixa o curtir aqui embaixo. E se inscreve no canal que vai ter mais treinos. Ok? Valeu. E vamos lá. Tomara que acabe a quarentena, vocês cortaram o cabelo. E vamos lá.